Perfeitamente Chico Santos, o arrombamento a loja de artigos para presentes foi na avenida José Alves Dendo, próximo da Polícia Federal, por volta de uma e meia da madrugada. Segundo informou a vítima que não quis ser identificada, ela disse que sempre tem acontecido furtos na avenida e pede mais segurança no local. Apesar de ser próximo da Polícia Federal, sempre tem acontecido assaltos no bairro. Dona Vilma, a senhora teve o seu estabelecimento arrombado esta madrugada? É, então, agora só foi danos, levaram pouca coisa, mas só que aqui, a nossa rua, praticamente todos os comércios já foram arrombados. Quer dizer que os outros comércios aí têm sido arrombados constantemente? Tudo, mercado, bastante aqui, toda aqui nessa rua já foram arrombadas. É uma rua um pouco escura e também de difícil acesso, né? Não, não deveria ser, né? Porque a Polícia Federal está aqui perto, o problema é que eles passam por aqui, né? Viu? Eles levam, é a droga. O que a senhora acha que falta aí? Ah, tem que passar mais, né? Patrulhamento à noite, passar, olhar. E de dia também, porque os assaltos não estão só de noite não, estão de dia também. O que a senhora espera? Segurança, né? Que a gente precisa, não só de noite, mas também de dia, porque de dia nós estamos por aqui, está dando muito salto à mão armada. E aí Legenda Adriana Zanotto